Quando você torce pra um time, você vai falar assim, o cara, não, mas o cara driblou, fez, não, mas fez o gol, porque, o quê, tal, né? Távamos falando do Corinthians, pra você que tá em 2050, era um time que tinha aqui em 2024. Ó, bloqueia, pode ir, pode ir, bloqueia o microfone dele, por favor. Diretor, você também é corintiano? Então tá bom. Não, mas ele é nosso cupincha. Ah, então tá bom. O Corinthians era um time, em 2024, tinha um time que chamava Corinthians, mas agora você que tá no futuro, você não vai saber quem é. E você do futuro, o Palmeiras ainda não tem mundial. Mas são interessantes esses conceitos baseados somente naquilo que as pessoas acham, que as pessoas acreditam num mundinho paralelo. Eu gostei muito, ainda em cima do futebol, gostei muito, vi recentemente um cara falando do melhor jogador do mundo, que é o Neymar Imaginário. Isso é muito bom. E aí o cara diz, ó, ele falou, o Neymar Imaginário é o melhor jogador do mundo, por quê? Porque ele ganharia quatro ou cinco bolas de ouro se não houvesse Messi e Cristiano na mesma época. Porque ele teria tantas, ele ganharia a Copa do Mundo se não tivesse a contusão. Então, o cara lista uma série de coisas que as pessoas justificam pra dizer o porquê que o Neymar não... O Neymar Imaginário. É o Neymar Imaginário. É o melhor jogador do mundo. Se pegar de quem que o Ronaldo ganhou bola de ouro, segundo os terceiros lugares, do Ronaldo e do Ronaldinho e do Rivaldo, é putaria. Dozeiro, é. Cara, os caras, o segundo e terceiro, eu falo assim, mano, o Ronaldo ganhou o melhor do mundo quando o Zidane existia. É. Não, você quer ver... O Zidane sendo titular. Você quer... O jovem que aí, às vezes, não precisa entender essa parada, entra na convocação da Seleção Brasileira de 2002 e tira os titulares. Olha o time reserva do Brasil. É. Tinha reserva do Brasil, era um espanco, uma coisa absurda. Eu tava vendo uma cena ontem, o Edmundo dá uma cotovelada num cara da Bolívia, numa Copa América, dá um soco, uma cotovelada, e o Zagalo se liga e já pede substituição e troca. Antes do juiz se ligar, não tinha vara, aquela coisa, né? Então já sai fora já pra trocar. Quem que entra no lugar do Edmundo? Paulo Nunes, cara. Cara, a gente não tem um Paulo Nunes. Que era banco, né, do cara. Quando a gente, lá na Copa de 98, quando o próprio Edmundo, lá que o Ronaldo tem a pane, o Edmundo era reserva, cara. O Edmundo era reserva, tendo feito 29 gols em 22 jogos. Edmundo foi um dos caras mais... Em 22 jogos no Brasileiro. Absurdo, absurdo, absurdo. Então a gente vê o... Eu, cara, pra futebol, tudo que eu bato contra essa coisa de nostalgia com o adolescente, no futebol eu sou muito nostálgico. Você é muito... Eu também. Nossa, eu vi a seleção jogando ontem, cara. Você fala, não pode ser, né? Eu não assisto, eu nem paro mais com isso. Não, não, não. Até porque... Não dá vontade, não dá tesão. Você vê um jogador lá que você fala, mas quem que é esse cara? Isso. Mas quem que é esse cara? Sabe uma coisa que eu sempre falo, assim, ó. Esses dias eu tava reclamando que eu não conhecia os jogadores. Eu falo, cara, esse cara, se ele andar no centro de Mauá, ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem ele é. O cara é atacante da seleção brasileira. Como é que ninguém sabe? Aí a Cláudia, minha mina, falou assim, Ah, eu não sei. Mas eu não gosto de futebol. Eu falei pra ela, sabe quem que é o Romário? Sabe quem que é o Ronaldo? Exato. Sabe quem que é o Rivaldo? Sabe quem que é o Zete? Sabe quem que é o Tafarel? Sei, sei. Então, você tem que saber quem. O cara, quando ele é desse jeito, todo mundo conhece. Pode falar o que for. Minha mãe sabe quem é o Davi Luiz. Do 7 a 1? Minha mãe sabe quem é o Davi Luiz. Pois é. Minha mãe sabe quem é o Dante. Sabe quem é o Thiago Silva. Sabe quem é o goleiro que eu esqueci o nome? Júlio César. Júlio César. Minha mãe sabe todo mundo. Por um motivo meu. Júlio César, minha mãe sabe pela Suzana Werner. Isso. Mas sabe. Então, por exemplo, a Cláudia conhecia na seleção o Militão. Que ela vê lá na página de fofoca lá. Que é casado com o Influencer. Não, casado não. Gris, que não paga pensão. Isso. Que tem a treta da menina da Influencer lá. Então, cara. Mas assim, futebol eu tenho uma nostalgia muito... Eu também. Talvez, cara. Nós somos de uma geração do futebol brasileiro mimada. A gente foi muito mal acostumado, cara. A gente teve muita gente. A primeira Copa que eu assisti, o Brasil foi campeão. 94. Dois. Segunda foi vice. Terceiro foi campeão. É. Tipo, eu assisti em três Copas. Acabou. Doze anos, eu vi três finais seguidas. Tipo, o meu pai, pra ver três finais seguidas, ele já era adulto. Ele pegou aquelas seleções capenga do Brasil lá, de 86, de 90. Né? Aquelas seleções que... Nossa, 90 deve ter sido triste assistir. Nossa. Que não era ruim. Tinha uma galera boa. Mas era tipo a seleção de agora. Que você era assim... É, 90... Isso não vai dar liga. É. Isso não vai dar liga. Foi a base que depois foi pra 94. Metade virou 94. Mas você vê, como a gente é nostálgico, hoje a gente vê caras na seleção, vestindo a camisa da seleção, que a gente não imagina quem seja, da onde vieram, em que time jogaram, tudo. E na nossa época, tem caras que não jogaram uma Copa do Mundo, por exemplo, pela seleção, como o Djalminha, como o Alex, como o Evair, Marcelinho Carioca, não disputou Copa. Não disputou Copa. Marcelinho Carioca, ele foi artilheiro ou o melhor jogador do que o Mato Brasileiro durante quatro, cinco anos seguidos, sem jogar na seleção. Não, Marcelinho Carioca jogou muito... Olha os caras que nunca tiveram a oportunidade de jogar uma Copa e olha os caras que foram pra última Copa. Não, é absurdo. Você pega o próprio exemplo do Rogério Senne. Que tipo, o Rogério, hoje... Se vai titular qualquer seleção do mundo em algum momento. Não, não, nada. O cara é o... O concurro da coisa, né? Mas tinha Dida e Marcos ainda. Na reserva, exatamente. Os três goleiros da seleção. O Rogério era o terceiro goleiro. Era o terceiro goleiro. Desses dois. Marcos, Dida e Rogério. Olha o nível que a gente tá falando, né? Então, você... A gente tava muito bem servido nessa questão. Quando eu falo até em time, né? A gente chega numa época... A seleção, todo mundo era de Big Four dos países. Era só... O povo jogava. A seleção era Real Madrid, Barcelona. Quando jogava no Brasil, tipo, era o melhor jogador do Brasil, do campeonato brasileiro. Melhor jogador do time. Era sempre assim. Agora, um tá jogando no West Ham. O outro tá jogando na Arábia. O outro tá jogando na China. E outra coisa. Às vezes, os caras não são destaque. Não, teve uma convocação recente. Recente que eu digo. É coisa de um, dois anos atrás. Que tinha dois caras do Girona. E aí, um jornalista falou... Amigo, desculpa, mas seleção brasileira não pode ter dois jogadores do Girona. Sabe? O que é isso? Se você pegar a seleção de 70... A seleção de 70, ela tinha cinco camisas 10... Cinco camisas 10. Brasileiros. É isso. Eram os destaques dos times, entendeu? O Pelé do Santos, o Rivelino do Corinthians, o Tostão do Cruzeiro. Gerson do Fluminense. O São Paulo já tava, né? Já tava no São Paulo. E o Jairzinho do Botafogo. Jairzinho do Botafogo. Olha isso, cara. Mano, você sabe o que é o cara pegar cinco camisas 10? É. E botar e falar assim, vão jogar junto. E joga. Time de Playstation, velho. Quem vai marcar? Sei lá. Não. Quem vai marcar? Não, os caras... Copa de 82 virar e falar assim, seguinte, gente. Eu sei. Eu sei. O que vocês estão pensando, eu também sei. Então... Mas eu não tenho coragem de tirar dinheiro de vocês pra botar o Jumar Fubá que tá olhando ali. É, é. E nem ele quer entrar. Tanto que aquele gol lá do Carlos Alberto Torres no final lá da Copa de 70, é a construção que os caras vão fazendo e aí aquela bola rola, o Pelé fala assim... Não, a rolada que o Pelé tá falando. O que o Pelé tá fazendo jogando a bola no meio? Ele bota com a mão assim, né? Mano, o cara vem e ainda o Morrinho dá ajuda. Pra pegar em cheio. Cara, aquele pra mim é o gol da história do futebol. Só que se a gente pega 94, pô, Romário jogava... Tinha muita identificação aqui, Bebeto tinha muita identificação. Tipo assim... O jogador ali que tava mais fodido na época era o Tafarel, que ele foi aposta, porque ele tava voltando pro Parma, que era um time fraco na época. Parma não tinha histórico, era um time bem mais ou menos. Mas você pega, por exemplo, o Zete tinha acabado de ser bicampeão mundial pelo São Paulo, reserva. O Miller foi reserva daquela seleção? É. Miller. Miller foi um dos caras que mais jogou bola na história da vida. Botava fogo em qualquer jogo. Puta que pariu, velho. O cara era animal. Então assim... E até os caras ruins, era aquele cara que ele tem consciência que ele é ruim. Não, meu irmão... A galera falava assim... Ah, o Dunga é ruim. Meu irmão... Meu irmão... O Dunga era aquela... Cara, você vê jogada do Dunga naquela seleção... Ele tomava conta do meio campo, cara. Cara, ele dava lançamento, essas... Ah, o fulano fatia. Meu irmão... Dunga fazia isso. Fazia... Era uma fatiada com uma perna, um carrinho mortal com a outra perna. Era isso, cara. Não tinha conversa. Não, e o cara, quando ele era grossão, ele não queria ser técnico. Eu lembro do Ronaldão no São Paulo. Mano, o Ronaldão, velho... Era força. Tipo, jogava o Valber. O Valber era um zagueiro que podia ser um 10. Ele já jogou de menos o São Paulo em algum momento. Maravilhoso, porque o cara recebia aquelas bolas dentro da área e driblasse. Falava, minha, não atira daí. Mas quem que ficava ali no apoio? O Ronaldão, mano. O Ronaldão tem um lance com o Stoichkov lá contra o Barcelona em 92. O Stoichkov solta na lateral assim, mano. O Ronaldão dá aquele carrinho que vai uma perna e um compasso assim, velho. Dá na garganta do cara, tá ligado? Então é o cara que fala assim, cara, eu sei da minha limitação. Então não vou fazer graça. É aqui. Então a seleção ficou uma coisa assim, tipo, ninguém arruma uma treta. Ninguém... É o cara que empata com a Colômbia tomando olé e vai embora de boa. De boa. O cara não sofre. Sabe o que falta? Na verdade, a nossa seleção, ela falta um negócio que tá muito falado aí no mundo, que é a diversidade. Na seleção hoje, falta um bicheiro. É, não. Falta um cara extremamente crente. O cara do pagode, o cara que puxa o chamba, velho. Falta um virgem. É. Entendeu? Pô, chegar na Copa de 2002, você juntar Ronaldinho Gaúcho e Cacá Virgem no mesmo ambiente. Ah, muito bom. Você tá ligado a zoeira que eles faziam com o Cacá? Não. Todo dia, quem dormia com ele, quem que era? O Bardo Carlos dormia com o Ronaldo. Era um dos lixos que dormia com o Cacá. Um dos piores dormia com o Cacá no quarto. Toda noite, botava uma Playboy em cima da cama dele. E o cara crente virgem. Nossa. Aí ele falava assim, ele todo com vergonha. Ele, não, pô, o pessoal brinca muito, né? Ele todo envergonhado. Cara, aí você tinha os caras da putaria da cachaça, ao mesmo tempo você tinha a roda de oração, ao mesmo tempo você tinha os crentes estudando a Bíblia, você tinha os caras pulando o muro pra ir pra zona. É isso que falta. Eu acho engraçado, no time da Parmalat, lá do Palmeiras, 94, ou de 96, acho que é de 96, que tinha o grupo dos crentes tomando conta. O técnico era o Luxemburgo. E um dia chamaram, acho que o Paulo Nunes pra ir pra igreja e ele ia pro culto. O Luxemburgo encontrou ele no hotel, assim, ele indo com os meninos, ele chamou o Paulo Nunes e falou, você vai onde? Ah, os meninos me chamaram pra ir na igreja ali, no culto que vai ter no quarto do Kleber, assim, aí o Luxemburgo puxou e ele falou, vem conversar aqui, não vai não, vocês não vão levar ele não. Chegou no Paulo Nunes e falou, eu preciso de pelo menos um vagabundo nesse time. É, não pode ser todo mundo. É isso. Não, não, eu preciso de alguém, eu preciso de bandido aqui, sabe? Falta alguém com problema sério na justiça. Tanto que o Luxa, que é um cara que, pô, o cara revolucionou o futebol ali na... O Luxa só não foi maior porque ele foi contemporâneo do Telê na fase absurda do Telê, São Paulo, aquela coisa. Senão o Luxa ainda ia ser uma coisa maior ainda, o Luxa revolucionou. Essa coisa de scout, de planilha, de performance, o Luxemburgo implantou essa parada no futebol. Chegou até a ser lá técnico do Real Madrid. Mas você vê, ele não consegue, ele não consegue hoje, ele foi técnico do Corinthians recentemente, parece um professor pardal. Parece, parece. A dó de ver um cara daquele nível, ele não consegue, por quê? Porque ele não tem esse cara que ele pode enfiar o dedo na cara, ofender... Hoje em dia, hoje em dia, isso não cabe mais. Tem aquela história que o tipo, ele e o Marcelinho deviam dinheiro, eles se xingavam nos programas aí. Exatamente. E é o seguinte, aquela time de 98 do Corinthians lá, cara? Então? O Marcelinho e o Ricardinho, eles não se olhavam. Então? Eles não se falavam, nem em campo, eles não trocavam palavra um com o outro. Aí ficava o Rincon passando recado e dando porrada nos caras quando... O Rincon queria bater no Edilson. Não, e aí os caras falaram que um dia o Marcelinho foi falar mal do Rincon, falou pra alguém... Ah, no Marcelinho. É, ah... O Vampeta que ficou... O Negão tá não sei o quê, folgado pra caramba, não sei o quê. O que você falou, Marcelinho? O que você falou? Aquele olhão daquele tamanho... O que você falou? Que queria pegar o Marcelinho de qualquer jeito no vestiário, no intervalo. É. Não, olha isso. Volta o segundo tempo, tava perdendo de 1x0, enfiou 4x1. É isso. Era outro tempo, cara. Cara, o Rincon é um modelo disso que a gente tá falando. Exatamente. Louco. Foi preso por tráfico. É, não, tipo, morreu batendo carro. Louco. Começou a carreira como atacante, fez sucesso como volante. Como volante, como volantão. Cara, aquele cara jogou, velho. Aquele cara jogou. E tinha muito isso também, essa admiração. Eu sou São Paulino, cara, e eu lembro das escalações do Corinthians, do Palmeiras, essa coisa. A gente, exatamente. Hoje, eu não saberia... Eu não sei escalar o time do Corinthians e do Palmeiras hoje. Eu não sei o do Corinthians, que é o time que eu torço, eu não sei escalar. É muito louco, cara. É muito louco. Todo bom papo, preciso de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Falta, graças a Mago Bebidas, que agora é a nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar um moscomule que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no Barril de Carvalho, que é pra quem gosta. Que sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então, entre em contato agora com o Mago Bebidas. Arroba Mago Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia. Entrega em todo o Brasil. Receita de família. Cuidadinho ali de artesanal. Mais qualidade industrial.